Olá amigas e amigos, eu hoje não sabia o que é que havia de fazer para o jantar. Fui à Frisa, encontrei três postas de lume de bacalhau. Este bacalhau foi que o meu irmão me mandou antes de ir para os Açores. Pensava que já tinha usado tudo, mas então vi aquelas três postas de bacalhau e resolvi a fazer uma receita de bacalhau a jato-pipe, mesmo à minha maneira. Então o que eu vou mostrar-vos hoje, bacalhau a jato-pipe à minha maneira. E então vão ver como eu faço o meu. Para fazer este bacalhau, tenho aqui três postas de bacalhau, de lombo de bacalhau, como podem ver, são postas muito altas, de lombo, que já foi de melhado, para tirar o sol. Tenho aqui metade de um pimentão vermelho e metade de um verde. Tenho aqui duas cebulhas gradas, cortadas em meias linhas. Tenho aqui as batatas, que é para fazer o puré. Aqui tenho uma colher de sopa de maionese, maionese. Uma colher de chá de pimenta da terra, corda de pimenta. Uma colher de chá de alho, triturado. Tenho aqui azeite para fritar o bacalhau. Tenho aqui o sal. Tenho aqui farinha de trigo, para depois polvilhar o bacalhau. E tenho aqui duas copas de leite, que vou demelhar o bacalhau durante umas horas. Mas isto é depois do bacalhau salgado. Primeiro vou pôr o leite no bacalhau. Este leite faz com que o bacalhau fique muito macio. Depois de pronto, quando a gente come, ele fica muito, muito macio. E agora vou deixar aqui durante umas horas. Depois vou pôr a batata, vou mostrar-vos como é que eu faço e quais são os ingredientes que vou usar. Vou deixar este bacalhau aqui, mais ou menos, para umas 4 horas. O longo do bacalhau, depois de estar 4 horas de molho, eu pus 2 horas que a pele para baixo e 2 horas que a pele para cima. Agora, eu vou escorrer um pouco. Eu já fiz essa receita aqui, mais ou menos, há 2 anos. Eu gostei muito, mas é sério. Como nunca, não há aqui postas de bacalhau sem... Este bacalhau, minha irmã, comanda dos Açores. Eu tenho esse bacalhau na frisa, mas eu não sabia que tenha. Eu pensava que já tinha usado tudo. Mas eu fui à frisa e encontrei essas 3 postas de bacalhau que o meu irmão tinha me mandado antes de ir para os Açores. Entrou o vídeo contante e vou fazer a nossa receita. Portanto, o bacalhau agora escorre mais ou menos uns 5 a 10 minutos. E com este leite, vou cozer as batatas para fazer o peré. E o leite está tão pronto. Feudou de bacalhau. Já se sabe, este leite não vai dar. Eu vou me juntar um pouco de água. Quer dizer que eu fiz essa receita, se é mais ou menos a coisa de 2 anos, eu gostei muito, muito dessa receita. Então, vou aproveitar e vou mostrar a vocês como é que eu faço. Essa receita que é, ou o nome vai ser, é receita de bacalhau a zé do pipe. Mas já sabe, eu faço tudo da minha maneira. Como vêem, não cobrir a batata, eu vou juntar um pouco de água. Vou juntar água até cobrir a batata. E vou juntar mais um pouco de sal. Eu agora vou levar ao lume para cozer. Depois eu mostro. Depois de escolher o bacalhau, uns 10 minutos. Vou ver passar aqui para o farinha. Farinha de trigo. Este bacalhau é muito bom. É muito alto. Já se sabe. Tudo o que é de nossos açores já é bom, não é? Lindo bacalhau. Pronto, agora vou fritar em azeite. Agora aqui na frigideira, vou juntar o azeite. E agora vou juntar o bacalhau. Se a coça o excesso de farinha. E então frita, se vou apelhar, é que a ficar le rein. D'un lado e d'oeuf. Aqui estou cozendo as batatas, para o leite, que é de ver o bacalhau. Há que fique cuidado com o leite. Então, com o leite, quando está com o leite, escapar a banana. Hoje da manhã, eu limpo o fogão. É tipo por aqui, tipo por aqui, se forrar com o bacalhau de alimento, se não, ia ficar tudo sujo. E já se sabe, é para limpar outra vez, mas pelo menos de nossos pinga-meis. E agora, eu vou fazer vira. E agora, eu vou fazer vira. E agora, eu vou fazer vira. E agora, eu vou retirar o bacalhau. Já está frito. E aqui, vejam só. Essa bubola. E aí, eu vou deixar fritar um pouco. E aí, eu vou deixar fritar um pouco. E aí, eu vou deixar fritar um pouco. Depois das bolas, eu vou dar uns 5 minutos, eu vou dar uns 5 minutos, eu vou dar uns 5 minutos. E a fritizar, eu vou dar uns 5 minutos, eu vou dar uns 5 minutos, eu vou dar uns 5 minutos, eu vou dar uns 5 minutos. O gênero também um pouco do sol, um sorriso bula doce, e o gênero só um pouco do pimenta. Como podem ver, a nossa cebolada está pronta. Vejo então agora aqui ao fim do tabuleiro uma parte desta cebolada. Eu não vou pôr-me o azeite, tem azeite demais. Vou deixar este pouco de cebolada para pôr por cima do bacalhau, antes de ir ao furo. Agora aqui por cima desse lado, a ver pôr o bacalhau. A nossa bezzata está cozida. Agora vou escorrer o leite, aproveitando um pouco. Vou pôr aqui no copo, que é para pôr-me puré. Este leite tem o sabor do bacalhau. Ficou purada a batata, muito saboroso. Como sabem, eu demolhei o bacalhau neste leite. Então cozei a batata no mesmo leite e vou usar um pouco para o puré de batata. Já escolhi o leite da batata. Vou agora, eu penso que qualquer pessoa tem o seu utensílio. Quero fazer puré de batata. Quem quiser pode fazer o puré no passivite. Fica mais fino. Mas eu gosto assim. Aqui vou juntar duas colheres de manteiga de vaca. A manteiga de um sabor muito bom no pré-batata. E agora vou fazer o puré até que fique sempre. Vou juntar o pouco de leite que fez cozer a batata. E o nosso pré está feito. Muito bom, muito bem ter prato. Agora, para pôr aqui na pano, à volta do bacalhau, podem pôr as colheradas, ou podem pôr no saco pastelero. Antes de pôr o pré-batata, vou pôr aqui por cima do bacalhau, um pouco de mainez. Então, o seu gul também é muito bom. E agora, aqui por cima do bacalhau, vou pôr o resto da cebolada. É como eu digo, isso fica com um bacalhau muito saboroso. Porque eu já fiz, já a coisa de 10 anos, e ficou muito bom. E ele fica muito macio, porque eu pus de molho no leite. Já só que o primeiro tive que passar o gul, durante dois dias, fiz o bacalhau muito alto. E então, no dia que a gente vai fazer o bacalhau, pão em leite. Eu contei muitos destes soques pasteleres, cá daqueles que a gente usa e pão fora. Eu vou-me usar no soque, o pré, vou pôr aqui no soque. Mas já quem é dica, não tiver, basta só pôr as coloradas. Pronto, e agora eu ponço aqui de roda do bacalhau. Tá um pouco gekend. Tá um pouco gekend. E aqui está o nosso bacalhau pronto a ir ao forno. Agora vai ao forno nos 180, mais ou menos durante 20 a 30 minutos. É tá a ficar aberta de senha, mais ou menos deirada, rosadinha. Aqui está o meu bacalhau pronto. É uma delícia. Façam que vão gostar. Podem acompanhar este bacalhau com uma salada simples e com umas coves gratinadas. Também vai muito bem. Um prato muito bom para a noite da consulada ou para o dia de bom ano. É muito bom. Agora eu espero que façam e que gostam. Quero mandar muitos beijinhos para todos os que me seguem no YouTube, na minha página, no meu grupo. Muitos beijinhos para todos com muito carinho. E o meu é muito obrigada. Tchau. 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 Tchau.